Glória a Deus, é a nossa reflexão da noite nesta maravilhosa noite de sábado que o Senhor nos concede e hoje a palavra vem do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 45 Mas porque eu digo a verdade, não me credes, né? É assim o que acontece com este mundo Se o Senhor Jesus dissesse a mentira, eles creriam, né? Se Jesus estivesse apoiando toda a pecaminosidade do mundo e dizendo que o que é errado é certo e que o certo é errado, o mundo estaria com Jesus, né? Mas como Jesus não diz nada disso, o mundo não crê em Jesus, mas crê no anticristo Tudo aquilo que é anticristão o mundo abraça porque o mundo jaz do maligno Mas quem é de Jesus dá ouvidos a ele Porque quer a verdade e quer ser liberto E Jesus disse, continuando, João 8, 32 E conheceis a verdade, a verdade vos libertará Quem quer a verdade, que é Jesus, tenha libertação Quem quer continuar sem Jesus é porque quer continuar preso nas garras do inimigo Que levará a perdição no inferno Pai querido, em nome de Jesus eu oro com todos que oram comigo neste sábado Senhor Jesus, obrigado, ó Pai Porque o Senhor é a própria verdade Te seguir, Jesus, não é seguir simplesmente um código de ética Mas é seguir a Ti, é crer na Tua morte por nós, na cruz, na Tua ressurreição E que sem Ti não há salvação Senhor, obrigado, porque em Ti nós temos a liberdade Em Ti podemos viver livre dos engodos do maligno Em nome de Jesus eu orei Amém, Jesus te ama Tenha um ótimo sábado, uma ótima noite de sábado E amanhã de manhã é o devolução do dia A paz